Recentemente, a Ubisoft anunciou um remake de Watch Dogs pra nova geração de consoles, com ray tracing e tudo. Olha, realmente tá lindo. Se liga nos reflexos do carro, os detalhes do ambiente e... Eu menti. Esse não é um remake, é a porra do trailer de revelação de Watch Dogs na E3 de 2013. Dois mil e treze. Depois que a gente viu o jogo realmente na nossa frente, a gente só olhou pra Ubisoft e falou, Ih, meteu essa? O Watch Dogs foi a gota d'água. Bom, melhor dizendo, ele foi a Cachoeira, que lhe estourou uma enxurrada de críticas aos downgrades da Ubisoft. Ele é um título muito lembrado até hoje pelo hype absurdo que gerou nessa época. Eu, por exemplo, sempre me lembro desse post da Ubisoft aqui, provocando GTA V, que tinha saído há pouco tempo naquele mesmo ano. Dois meses são suficientes pra explorar Los Santos. Em novembro, venha pra Chicago. Ai, ai. Vendo assim, parece até que eles acreditavam que o jogo ia peitar o GTA V. E olha, o barulho do Watch Dogs foi tão grande que, de certa forma, eu acho que ele abafou o fato que a E3 de 2013 da Ubisoft talvez tenha sido o auge da mentira na indústria de games. Ok, eu acho que ela não foi o auge, mas a gente vai chegar lá. Enfim, nessa E3, ela mostrou gameplays de The Crew e The Division, que são jogos que também tiveram downgrades pesadíssimos e que você consegue comprovar facilmente em milhares de vídeos comparativos. Mas como eu disse, todos os olhos se voltaram pra Watch Dogs, e ele foi o jogo que virou o maior alvo de críticas. Isso foi um dos maiores absurdos já visto. Uma mentira tão descarada que virou referência sendo um dos maiores erros e farsas da indústria dos games, que qualquer downgrade ou promessa não entregue já vem logo um flashback do carro de Watch Dogs refletindo até a sua mãe. Mas claro que depois dessa merda inacreditável, isso não aconteceu mais, né DJ? É. Mas antes da gente entrar mais a fundo nisso, bora penetrar no nosso túnel. Do tempo. Acredite se quiser, houve um tempo longínquo em que o videogame era só um complemento com algumas linhas de código e quase nenhum gráfico. Quem tinha que fazer a maior parte do trabalho era sua mente, pois cabia a sua imaginação entender que isso aqui, na verdade, estava tentando ser isso aqui. Pois é, a limitação gráfica na época de ouro da Atari fazia com que as capas dos games precisassem complementar o que a grande maioria dos jogos do sistema estavam tentando contar para os seus jogadores. O que pro bem ou pro mal, acabou contribuindo para o crash da indústria dos videogames no começo dos anos 80. O mercado estava inflado de games ruins e que não refletiam em nada a maneira que eram vendidos, tendo como exemplo mais notável o jogo do ET. Imagina só, você comprava esse jogo, que na capa é o filme do ET, a sensação do momento. Aí você vai jogar e... isso aqui é literalmente qualquer coisa, menos o filme do ET. E basicamente por isso que milhares de cópias desse jogo foram parar no deserto. Mas isso mudou quando a salvadora da indústria chegou para tentar trazer credibilidade aos jogos mais uma vez. Eu digo isso porque uma das coisas mais notáveis que a Nintendo fez na primeira grande leva de games para o NES, que são conhecidos como os jogos de caixa preta, foi justamente mostrar os gráficos reais desses games nas suas capas. A mensagem para o consumidor foi clara, fique tranquilo porque agora você vai jogar exatamente o que você está comprando. Ah, a década de 90. Com toda a certeza do mundo foram os 10 anos com os eventos mais importantes para a humanidade até hoje e duvido que em algum momento vai ser superado. Porque foi onde na tecnologia nasceu os primeiros navegadores de internet, vieram vários videogames como o Playstation, o Super Nintendo, o Mega Drive. Na ciência teve a clonagem da ovelha Dolly, Guaraná, Dolly, o melhor, primeira detecção de planetas fora do sistema solar. Na política teve o fim do Apartheid na África do Sul, além do primeiro presidente negro no país e a primeira mulher presidente da Irlanda. Mas nenhum desses eventos chegaram aos pés de um, o meu nascimento. E foi graças a ele que rolou a transição e popularização do 3D nos videogames. Então como o avanço era tão visível e surpreendente, fazer capas com ideias ou ilustrações absurdas diferentes do jogo não era mais necessário. Na capa vinha o nude do jogo mesmo, mostrando seus gráficos reais e cenas de gameplay. Cara, ainda bem que o DJ deu uma resumida, porque se eu começar a falar dessa década, eu não vou mais calar a boca e o tema do vídeo vai ser outro. O fato é que nessa época, a infinidade de jogos que você consegue tranquilamente ter uma experiência igual ou melhor do que a que tá sendo vendida na capa é absurda. A trilogia Donkey Kong, Mega Man, Rei Leão, Aladdin, Sonic Adventure, Tomb Raider e muitos outros. Mas a gente tem que mencionar a exceção da regra. Phalanx. Caralho, deve ser maneiro o jogo de banjo, tipo Guitar Hero. Mas o Tucker, o que é aquilo ali na capa na parte de cima? Uma nave? Ah, tomar no c... É, pois é. Os desenvolvedores queriam ser notados na prateleira e que as pessoas não pensassem que esse jogo era só mais um jogo de navinha. Mas esse jogo era só mais um jogo de navinha. Enfim, os anos 90. Penetramos dois mil anos. Ou melhor, a gente já adentrou os anos 2000. E aqui, a gente vai ver uma mudança drástica em relação à quinta e à sexta geração. Onde era comum que os games contivessem cinematics para contar suas histórias. E como sempre, elas tinham gráficos muito superiores aos in-game. Mas o lance é que na quinta e na sexta geração, os gráficos pré-renderizados das cinematics dificilmente eram usados para vender o jogo, dando sentido de... Olha só, compra esse jogo, ele é assim e tem esses gráficos incríveis. Porque, por exemplo, o marketing de Final Fantasy VII. Esse foi um jogo que se apoiou bastante nas suas cinematics para ser vendido no final dos anos 90. Só que aqui, isso foi apresentado ao público como um complemento da história. E o que eu quero dizer é que até esse momento, na indústria de games, a gente não tinha visto algo tão forçado em relação à propaganda dos jogos como o nível desse trailer aqui. Que usou em 2 na E3 de 2005. E eu sei, dependendo da sua idade, é provável que você não esteja vendo nada demais aqui. É só um trailer cinematográfico que mescla uma simulação de gameplay com a experiência que o jogo quer te entregar. E hoje em dia, todo jogo faz isso. Pois é, e é aí que tá o problema. Hoje em dia. Porque na época, esse trailer de Killzone foi o primeiro jogo a tentar dizer... Olha só, compra esse jogo, ele é assim e tem gráficos incríveis. Quando esse trailer foi mostrado, acreditem, muita gente achou que era exatamente assim que o jogo ia rodar no Playstation 3. Com gráficos pré-renderizados que, na época, seriam mais reais que a realidade. Spoilers, não foram. Mas, no final das contas, não importa. Porque o anúncio fake funcionou, impressionou e o jogo acabou vendendo mais de um milhão de cópias. E não é só dos jogos que as propagandas enganosas sobrevivem. Quem nunca foi em um McDonald's da vida, olhou praquele cardápio e viu aquela foto maravilhosa de um lanche e pensou... Olha, parece gostoso, vou pedir ele. Só que quando ele chega, só vê uma explicação do estado dele na sua cabeça. Então, por algum motivo que eu não faço ideia, isso é super comum e já é aceito na... Na nossa sociedade. Já faz um tempo que é normatizado o lance de que as propagandas no geral não te vendem exatamente o que está sendo mostrado nelas. Mas sim uma experiência que, de alguma forma, tenta se aproximar daquilo que está sendo mostrado. Dificilmente o hambúrguer que você comprou em alguma franquia multinacional bilionária vai ser exatamente igual a foto que te fez ter vontade de comprar ele. Porque a lógica é a seguinte... Olha, a gente não vai conseguir te entregar o hambúrguer exatamente assim, mas o gosto dele vai ser legalzinho. E a lógica com as propagandas de jogos com downgrade é incrivelmente próxima. Olha, a gente não vai conseguir te entregar o game exatamente assim, mas você vai se divertir bastante. Pois é, é assim que as coisas são, mas não é como eu gostaria que fossem. Sabem, eu sempre senti que os jogos eram uma mídia mais deslocada em relação à maioria dos entretenimentos consumidos pela nossa sociedade. E é por isso que eu me nego a aceitar que as propagandas falsas e que tentam vender uma experiência ao invés do produto real se apliquem pra gente também. Mas aí eu percebi que esse sou só eu sendo egocêntrico e achando, nossa, eu sou gamer, eu sou diferenciado. Eu consumo uma mídia diferente de todas as outras. Quando, na verdade, no fundo a gente é visto pelas empresas que produzem os jogos simplesmente como ovelhas, prontas pra gastar o seu dinheiro, como todas as outras pessoas gastam com cinema, roupa, comida, carros e no Apoia-se do Pompano. Lá você tem acesso a vários benefícios incríveis. O link tá disponível aqui na descrição. Agora voltamos ao Watch Dogs, que por incrível que pareça, não foi o único que tentou e conseguiu enganar a gente, porque na mesma E3, só que diferente do Watch Dogs, que mentiu pra gente no evento da Sony, também teve o The Division, que também é da Ubisoft, que também nos enganou, só que no seu próprio evento. Os dois jogos receberam downwages absurdos. Sabendo como o Watch Dogs foi entregue, aquela imagem com os dois meses pra explorar Los Santos fica ainda mais engraçada. Ainda mais se a gente considerar que o marketing da Ubi, na época, de alguma forma, tentou rivalizar com o jogo que se tornaria o produto mais lucrativo de toda a história do entretenimento. Enquanto o Watch Dogs se tornaria... Bom, o Watch Dogs. Fazendo esse vídeo, eu fiquei curioso pra refrescar a memória e saber qual foi o meu choque ao jogar esse game em 2014. E olha só, aqui está a minha versão física dele pro Playstation 3. E mano do céu, rodando esse jogo sem atualizar, na versão de lançamento, a impressão que eu tenho é que o Playstation 3 vai explodir a qualquer momento. É interessante porque, dadas suas proporções, esse jogo foi um pré-Cyberpunk 2077. E sim, eu sei que ele é um jogo cross-gen e o foco real era pra nova geração. Mas vendo vídeos comparativos, você vai perceber que independente do console, os dois batem cabeça e nenhum chega nem perto do que foi anunciado no famoso trailer da E3. Inclusive, essa minha gameplay fez ter flashbacks de memes com a física desse jogo. Sim, foi tudo uma mentira. Mas o mundo entendeu o recado? Viu que isso não era legal, que o povo ia cair pra dentro criticando? Não, porque em 2017 veio o trailer de gameplay de Enten, com gráficos absurdos e uma ambientação maravilhosa. E quando lançou era... isso. Nada além do esperado, porque o jogo era da BioWare, que é do... Mas o demônio foi atrás de resolver esses problemas porque ele é fofinho e quer o seu bem. Não só seu dinheiro, não só isso como falaram que pela falta de conteúdo do jogo, iam fazer um Enten 2.0. O Enten Next. Com tudo que foi prometido e mais fofos e atenciosos, né? Isso não existe. O demônio é ardiloso e mal caráter. A única atitude que ele teve foi abandonar completamente a IP do Enten e partiu para o seu próximo ato de maldade. Seja ele qual for, pode ser o possível remake de Dead Space ou a continuação da série Skate. Somente o tempo nos dirá. Só que uma coisa vem mudando com a nova geração de consoles. A evolução gráfica está tão grande que jogos não estão mais apelando tanto para a CGI fingindo ser dentro do jogo. Ou mesmo em gameplays mentirosos, porque mesmo ainda sendo possível ficarmos impressionados com a qualidade gráfica, ela perdeu o peso que tinha nas gerações anteriores, ainda mais com o Ray Tracing. Mas isso se eles não cagarem completamente, vender um jogo AAA com preços absurdos e um gráfico ruim. Né, Ubisoft? Eu não assumo esse B.O. Então, algumas coisas mudaram e outras nem tanto. E eu sei que o DJ tem um ódio imperdoável da Ubisoft que dificilmente eu vou conseguir alcançar. Mas, particularmente, vendo alguns dos jogos da Ubi nos últimos anos, eu fiquei com essa impressão de que ela apanhou tanto nesse período que começou a ter um pouquinho mais de cuidado em relação ao marketing de certas IPs. Eu sei que Far Cry é a vaca magra que ela nunca parou e nem vai parar de tirar leite, mas ela parou de lançar um Assassin's Creed a cada dois meses. E vejam só vocês como é doce a ironia. 2020, pra mim, foi o ano que a Ubisoft lançou um jogo que se encaixa na temática Cyberpunk da franquia Watch Dogs e que eu prefiro jogar mil vezes do que Cyberpunk 2077. Porque, meu Deus, no quesito de não entregar o que prometeu na propaganda, esse jogo faz o Watch Dogs 1 parecer perfeito. Eu já falei e liberei absolutamente todo o ódio reprimido que eu tinha dentro de mim em relação a Cyberpunk 2077. Mas a verdade é que eu provavelmente nunca vou superar a quantidade enorme de mentiras descabidas que envolveram esse jogo. Ele é a maior decepção que eu já tive com games e, pra mim, representa o áudio da mentira no marketing de jogos. O Tukas claramente não usa muito Instagram, porque existe um lugar sem regras. Uma forma de te vender uma ideia sem nem ter a ideia do que tu tá querendo vender. Esse lugar se chama Mercado Mobile. Os ads de jogos mobile elevaram tanto, mas tanto a mentira, porque eles não só mentem sobre os gráficos, eles mentem sobre tudo. Por exemplo, olha esses trailers de jogos. Isso aí faz ele soltar a lava e, pra salvar o cara, soltar ouro tendo a opção de jogar água na lava. O que te dá ódio no coração, fazendo pensar que tu deveria baixar o jogo pra fazer direito. Mas quando tu baixa o jogo, era isso. A porra de um Candy Crush. Aliás, todos esses ads eram desse jogo. Olha, eu realmente não me aventuro muito no feed do Insta. Eu uso ele mais pra ver vídeos de filhotes fofinhos. Não me julguem, me sigam. Mas eu sei que... Lilies Garden é um jogo mobile que ficou bem conhecido pelos seus anúncios. Tipo quando ela descobre uma função extra da máquina de lavar, e daí depois ela convida as amigas dela pra conhecer também. Ou então quando esse casal duplamente mal intencionado tenta aplicar um Boa Noite Cinderela um no outro. Ou quando a mina descobre que tá grávida e o cara sai pra comprar cigarro instantaneamente. Mano, tem muito mais. E tudo isso são anúncios de um jogo que é um Candy Crush. Eu realmente não sei o que dizer. Apenas senti. E essa é só a ponta do iceberg. Tem toda uma deep web rolando aí que a gente não tá ligado. Mas falando do futuro, e colocando de lado o mobile, que claramente precisa de uma regulamentação quanto aos seus edges, na parte dos jogos pra consoles e PC, a gente vê uma discrepância entre os gráficos mostrados em uma CGI. E no real jogo, cada vez menor, sendo desnecessária a apelação. Provavelmente, no máximo 20 anos, a gente vai ter os gráficos dos jogos, como é no episódio de Love, Death & Robots, que em certos momentos, não sabemos se é uma imagem real ou não. É incrível. E meio assustador, pro leque de possibilidades que isso vai abrir. Ou deixar sua mente pensar no que seria bom e ruim dessa evolução. Sem pensar safadeza, seus safados. Mas bem que sim. Esquece. Vamos lá. Quando eu penso em propaganda e polêmica, eu penso em cigarro. E quando eu penso em cigarro e propaganda, eu penso em Mad Men. Ótima série, inclusive. Recomendo. Enfim, quando os governos de diversos países ao redor do mundo decidiram que era necessário regulamentar a indústria e o marketing das empresas de cigarro, alertando a população de que o produto causa câncer, dentre várias outras doenças, não foi porque os líderes mundiais acordaram um belo dia e pensaram. Ó, vamos salvar a população deste terrível produto que lhes faz mal. Não. Na verdade, o principal fator motivador pra essa atitude é que no auge da popularidade do cigarro, as milhões de pessoas que desenvolviam doenças em decorrência do seu uso, posteriormente acabavam procurando os sistemas de saúde do governo pra tratar essas doenças. E olha só, curar o câncer nunca foi algo barato e, ao que parece, nenhum governo nunca foi muito fã de gastar dinheiro a torto e a direito com o tratamento de saúde da sua população. Resultado, campanhas maçantes de desincentivo ao cigarro, proibição de propagandas na TV, fotinhos mostrando o que o produto pode causar na embalagem e por aí vai. Então, pra existir algum tipo de interesse em regulamentação pra causar danos reais pras empresas que praticam todo esse absurdo que a gente viu nesse vídeo, eu acho que só com essa parada toda ameaçar o bolso do governo. E isso já começou a acontecer. Bem devagar, mas começou. Porque certos países da Europa já estão sancionando, proibindo e desincentivando a venda de jogos com as polêmicas lootboxes. E aí, antes de você me chamar de tu comunista, porque eu sei que vai ter discussão se é papel do governo ou não meter o seu dedo nesse assunto, porque aqui é a internet e todo mundo tem uma opinião em relação ao que o governo deve se meter ou não, eu acho que o que nos quebra de verdade é que os games são um conteúdo voltado pro entretenimento. E se você não jogar LOL ou não comprar FIFA todo ano, dificilmente você vai ter câncer jogando videogames. E daí a tendência é que a maioria dos governos ao redor do mundo não vai ter interesse nenhum de se meter nisso. Vai caber a nós, os jogadores, adquirir Hive Mind, consciência coletiva e parar de incentivar esse tipo de merda. Então é com vocês, não façam pré-venda, não joguem LOL e não comprem FIFA e nem joguem Ultimate Team e gastem todo o seu dinheiro dentro daquela bosta. Ao longo prazo essas coisas são piores que cigarro e no fundo vocês sabem disso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.